Após mais uma fase da operação da Polícia Federal que investiga a suspeita de espionagem ilegal pela BIM durante o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro, o governo Lula decidiu fazer mudanças na cúpula da agência e demitiu o diretor Alessandro Moretti. O André Anelli tem mais informações. O decreto do presidente Lula confirmando as trocas na Agência Brasileira de Inteligência foi publicado na noite de ontem. Foi exonerado o diretor adjunto da agência Alessandro Moretti. Para o cargo, foi nomeado Marco Sepic, atual diretor da Escola de Inteligência da BIM. As mudanças vêm na esteira da investigação da Polícia Federal sobre um suposto esquema de espionagem ilegal na agência durante o governo de Jair Bolsonaro. Segundo a Polícia Federal, existe a suspeita de conluio entre a atual gestão e o antigo comando da agência que era chefiada por Alexandre Ramagem, atualmente deputado federal pelo PL do Rio de Janeiro. Bolsonaro e aliados têm reclamado de perseguição com as investigações. Em uma entrevista, o presidente Lula negou que esteja ocorrendo qualquer tipo de perseguição contra o antecessor dele, Jair Bolsonaro. Eu posso falar que ele falou uma grande asneira. O governo brasileiro não manda na Polícia Federal, muito menos o governo brasileiro manda na Justiça. Você tem decisão de um ministro da Suprema Corte que mandou fazer busca e a pressão sobre suspeita de utilização com má fé pela BIM, dos quais o delegado que era responsável era ligado à família Bolsonaro. E a Polícia Federal foi cumprir um mandato da Justiça. Eu não vejo nenhum problema anormal. O que eu espero é que as pessoas que estão sendo investigadas, serem investigadas. Que essas pessoas tenham o direito, sabe, à presunção da inocência que eu não tive, sabe. E eu acho que as pessoas que não devem, não temem. A afirmação de Lula veio na manhã seguinte em que Carlos Bolsonaro, vereador do Rio de Janeiro e filho de Bolsonaro, foi alvo de uma operação da Polícia Federal no âmbito da investigação sobre espionagem ilegal envolvendo agentes da BIM durante o governo do pai e que teria mirado autoridades e opositores do então presidente. Os envolvidos negam qualquer irregularidade. De Brasília, André Anelli. Então vamos ouvir mais uma vez os nossos comentaristas. Começando agora com você, Cláudio Dantas. Bolsonaro e aliados falam a respeito dessas investigações da Polícia Federal em perseguição. Lula rebate dizendo que não, o governo não manda na Polícia Federal e que todas essas alegações não passam de asneiras, foi a palavra que ele utilizou. Na sua opinião, para que caminhos essas investigações estão nos levando? Seu áudio parece que está desligado. Dantas, dê uma olhadinha para a gente aí, por gentileza, para ver se o problema é aí ou aqui. Perfeito. Como havia comentado no primeiro bloco, nós temos uma investigação que ela é importantíssima. Ela é fundamental porque a partir desta investigação, a partir da conclusão desta investigação, serão tomadas, será possível tomar medidas para a blindagem da BIM. A BIM sofre de interferência política desde a sua criação. Por quê? Porque a maior parte dos nossos políticos adoram ter uma agência de inteligência para chamar de sua. Uma agência de Estado, ela deve produzir informações de inteligência de Estado, conhecimento de Estado. O que isso quer dizer? Você precisa usar esta agência, os seus agentes, etc., para a produção de conhecimento estratégico, justamente para você garantir tomadas de decisões mais acertadas, inclusive na política externa, na defesa, na área da defesa, da soberania nacional, garantindo a soberania nacional e também na área de segurança pública em apoio à elaboração de políticas públicas. Nesse sentido, a nomeação do CEPIC para o número 2 é bem interessante, porque apesar dele não ser dos quadros da BIM, ele ser um acadêmico, ele dedicou a sua vida a estudar esse tema. E tem um livro, inclusive, que fala justamente do uso da inteligência para a produção de conhecimento nessas três áreas que eu mencionei. Então, isso é importante para tentar criar ali um colchão de, vamos dizer assim, para evitar ou tentar baixar a poeira da briga política que está acontecendo, e muito em função de você ter delegados, ter agentes da Polícia Federal no controle de uma agência de inteligência que tem o seu próprio corpo técnico. Então, é preciso mudar esse perfil da agência para blindá-la de interferências políticas. A investigação em si, ela tem de ser feita com muita cautela, com muita técnica, e a gente percebe que estão acontecendo os erros básicos nesta investigação, inclusive que podem criar nulidades e que podem reforçar o argumento de perseguição política. Nós estamos vendo o que está acontecendo com o Trump nos Estados Unidos, é possível que o bolsonarismo fique ainda mais forte, e quem, vamos dizer assim, deseja o fim do bolsonarismo pode se arrepender de usar essas investigações para tentar acabar com o bolsonarismo. É preciso uma investigação técnica e não política. Os erros estão aparecendo e isso acaba fragilizando uma investigação que é importante para o Estado. Dantas, eu concordo com você, acho que é importante que a polícia e as forças de segurança em geral aprendam com os erros do passado e os órgãos de justiça, a justiça também, para não cometer excessos e para que isso não leve à nulidade ou invalidade das provas. Mas, por outro lado, é importante que essas investigações aconteçam. Quando a gente fala de Trump nos Estados Unidos, há muitos motivos para que as investigações aconteçam, tanto que há mais de uma, pelo menos quatro ou cinco, em diferentes estados. E essa polarização, ela acontece no segundo plano, no segundo momento, que é nas redes sociais. E todos eles, os investigados, e até, ouso dizer, tanto de esquerda como de direita, adotam exatamente a mesma estratégia que a estratégia da perseguição, da vitimização. Veja que quando o PT deixa o poder, até antes mesmo do PT deixar o poder em 2014, quando acontece a Lava Jato, com seus inúmeros excessos, nem vou entrar nesse mérito agora, mas é o governo que sai, principalmente depois do impeachment da Dilma, que sai, é que se torna mira, que se torna alvo das investigações. Da mesma forma que o governo Bolsonaro, que acabou de sair, se torna alvo de uma série de investigações em diferentes frentes da PF. E eu acho que isso não é novidade para ninguém, porque foram cometidos inúmeros abusos, e a gente precisa saber se esses abusos se traduziram em crimes no governo passado. Desde a gestão da saúde, até a gestão do Estado, até a politização das forças de segurança, a tentativa de aparelhamento, e isso fica claro com a BIN. Estamos no começo dessa investigação, é preciso saber toda a extensão. Isso traz à baila também um debate que você trouxe aqui, que você levantou, que é sobre o servidor, na verdade, o valor do serviço público, do servidor público, servidores de carreira, como eles talvez devessem ser mais valorizados, e não sempre a Polícia Federal, que acaba sendo responsável pela gestão de ABIN. De novo, o CEPIC não é um servidor de carreira, mas tem trabalhos importantes na área de inteligência. Mas é importante proceder, principalmente, com a desbolsonarização da ABIN, como foi feita a desbolsonarização do GSI. Quem ficou à frente no caso do GSI foi o Ricardo Capelli, que era o número 2 de Dino, desde a Justiça. Ele afastou 87 servidores do GSI. A gente sabe também que houve essa bolsonarização da ABIN. O governo tem que demitir, tem que mudar de diretores para proceder com essa espécie de limpeza política de uma agência que tem que servir ao Estado. Não a um governo de turno, mas ao Estado. Bom, essa desbolsonarização que você menciona, ela não vai acontecer se você não privilegiar o corpo técnico. Se você ficar usando a Polícia Federal para ocupar a agência de inteligência, brasileira de inteligência, você pode simplesmente trocar o bolsonarismo pelo petismo, e isso vai sendo um círculo vicioso, que acontece há muito tempo, inclusive. Nós já vimos a ABIN sendo utilizada politicamente em diversas operações. Não é novidade. É preciso que esse debate aconteça, inclusive, no Congresso, onde tem uma comissão de fiscalização das atividades de inteligência. É preciso rediscutir o Estatuto da ABIN. É preciso que o diretor da ABIN seja submetido à sabatina. Inclusive, o seu corpo, diretor, se nós temos tantos critérios para a nomeação de vários outros órgãos aqui na esplanada, no próprio sistema, na máquina pública, esta é uma nomeação fundamental, que precisa ser submetida ao escrutínio público, justamente para evitar essa politização. Então, assim, essa investigação, infelizmente, por que eu estou ressaltando isso? Esta operação, que foi deflagrada na segunda-feira, ela foi baseada numa conversa, numa suposta conversa, foi publicado um print dessa conversa, mas é uma conversa que não leva a conclusão alguma. Inclusive, o Alexandre Ramagem já estava fora da ABIN. Então, a própria fundamentação, ela é frágil para essa operação. Por isso que eu digo, é preciso fundamentar bem, fazer uma investigação técnica, para que isso não tenha um efeito inverso. Mas só um minuto, eu acho que isso não tira a robustez da investigação. Talvez seja mais grave ainda que o Alexandre Ramagem, já eleito deputado federal, candidato a deputado federal, ainda continue a ter tanta influência na ABIN. A gente sabe que ele deixou um preposto ali, o seu número dois. Então, é igualmente grave. Se isso acontece quando ele já estava afastado da diretoria da ABIN, imagina o que acontecia quando ele ainda estava na ABIN. E, além dessa troca de mensagens, há prova também da impressão. Isso foi feito pela CGO, a Controladoria Geral da União, que conseguiu recuperar os logs e todos os documentos impressos. Então, de fato, os pedidos dessa investigação foram impressos pelo Alexandre Ramagem. Eles conseguiram recuperar essas provas. E outra coisa, eu acho que a gente, quando a gente fala de politização da ABIN, não é uma coisa corriqueira que aconteceu em todos os outros governos. Aconteceu, sim, na ditadura. A gente tinha um serviço nacional de informação. Não há notícia que em governos anteriores a esse, a gente tenha tido o uso dessa aparelhagem, dessa rapongagem de uma forma tão extensa como se houve no governo passado, pelo menos pelo que se sabe até agora. É lógico que estamos no começo das investigações. Isso tem que prosseguir.